O telefone da Casa do Pai toca e eu vou atender mais uma ligação agora falando com a Dona Denise Maria. Ela é da cidade de Campo Belo, em Minas Gerais. Bom dia, Denise! Bom dia, Padre! Deus te abençoe! Que coisa boa poder falar com você! Tudo bem? Bem pra você, Deus! Que coisa boa! Denise, o que é que você quer partilhar conosco a partir da sua experiência de fé ou também os seus pedidos de oração? Ô, Padre, tem como você aumentar o telefone? Não estou ouvindo muito o senhor, não. Oi, Denise. Me escuta agora? Oi, agora está melhor. Está melhor? Ótimo. Denise, apresente a sua oração, o seu testemunho de fé. É, ô, Padre, eu quero falar para o senhor que eu sou... Eu não estou ouvindo o senhor. Eu não estou. Denise, me escuta. Agora estou ouvindo. Está ouvindo. Denise, que bom poder falar com você. Eu queria que você apresentasse o seu testemunho de fé ou também o seu pedido de oração. Ô, Padre, eu sou devota do Pai Eterno já há muito tempo. Inclusive, eu recebi aí do Pai Eterno, a imagem do Pai Eterno no dia do meu aniversário. Eu recebi das mãos do Padre Robson, que eu também adoro ele. Eu assisto a missa do senhor todo dia de um ano, entendo, às sete horas. Do senhor, do Sidney Martins, do Marco Aurelo, assisto todas as sete horas da manhã. Às vezes eu tenho gastrite nervosa, sabe? Eu pego o Pai Eterno e ponho assim no meu estômago. Aí depois a dor acaba, entendeu? Estantanado, a dor acaba. Eu sou muito engarrada com o Pai Eterno, entendeu? E sou devota, sou participante do Pai Eterno. Eu falei com o senhor aquele dia que estava tendo aquela doação. O senhor lembra que o senhor falou comigo? Isso, está na hora de doar, não foi? É, o senhor lembra que o senhor falou comigo pela doação? Lembro, lembro. Era eu e meu esposo? Isso. Ô padre, então eu quero deixar o pedido de oração para mim, que é Denise, meu esposo Ronaldo, meu filho Tiago, as minhas amigas, uma operadora de telefone aqui, a TV Net, as meninas pediu para deixar o pedido de oração delas. Ótimo, pode apresentar. E eu quero deixar o pedido de oração para ela, que ela deu o ABC, entendeu? Essa devota, Helena, boa-aventura. Eu deixo também toda a minha família. Amém, amém, Denise. Então vamos apresentar todos esses pedidos, todas essas intenções, daqui a pouco, diante do Santíssimo Sacramento, tá bom? Eu quero deixar aí, padre, para o senhor, todo dia do meu aniversário, falar no meu aniversário. Quando será o seu aniversário? Será 30 de janeiro. 30 de janeiro, pronto. Então, está longe ainda, né? Pode ser que a gente esqueça, mas quando estiver mais perto você liga, tá bom? Ah, então, eu vou ligar no dia então, padre. Isso, exatamente. E por fato, eu fiz tudo e moro no meu coração. Amém, dona Denise. Ô, coisa boa. E a senhora também, viu? Isso, eu quero participar mais vezes. Tenha certeza. Eu quero participar mais vezes. O senhor é um padre, todos os padres, o senhor é o que mais mora no meu coração. Amém, dona Denise, amém. O que eu queria falar? Eu trabalho aqui na igreja da minha... Oi, Denise? Eu trabalho aqui na igreja da minha cidade. Ah, coisa boa. Nossa senhora, é a igreja Senhor com Jesus. Que coisa boa. Deus abençoe, viu? E até uma próxima oportunidade, tá bom? Se Deus quiser. Amém. Eu fico com Deus, boa semana.